Música Da magdalena, chorava que dava feita, lá na beira do carro Que dava sim! Ai, 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 o meu amor foi embora, eu sei que não vou acabar Ai, 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 o meu amor foi embora, eu sei que não vou acabar Seu amor partiu, que o meu amor chegou, eu chorava de alegria e magdalena de dor Seu amor partiu, que o meu amor chegou, eu chorava de alegria e magdalena de dor Foi nada, na magdalena, chorava que dava feita, lá na beira do carro Foi nada, na magdalena, chorava que dava feita, lá na beira do carro Que dava sim! Ai, 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 o meu amor foi embora, eu sei que não vou acabar Ai, 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 o meu amor foi embora, eu sei que não vou acabar Seu amor partiu, que o meu amor chegou, eu chorava de alegria e magdalena de dor Seu amor partiu, que o meu amor chegou, eu chorava de alegria e magdalena de dor Coitada da magdalena de dor Coitada da magdalena de dor, chorava que dava feita, lá na beira do carro Gritava assim Ai, 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 o meu amor foi embora, eu sei que não vou acabar Ai, 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 o meu amor foi embora, eu sei que não vou acabar A CIDADE NO BRASIL